70 instituições de ensino superior que tiveram desempenho insatisfatório na última avaliação do Ministério da Educação vão ser supervisionadas, o que pode incluir o congelamento de vagas e a perda da autonomia para criar novos cursos. Entre essas instituições, 10 são universidades ou centros universitários que apresentaram problemas na avaliação feita no ano passado. Outras 60 instituições de ensino superior que já tinham apresentado desempenho ruim nos últimos três anos voltaram a ter resultado insatisfatório no ano passado.